Olá, você que nos acompanha pelo nosso sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes, seja muito bem-vindo no nosso boletim de informação. Já estão abertas as inscrições para as pessoas que desejam trabalhar no maior evento paroquial do mundo, a Semana de Pentecostes. Quem tem maiores informações sobre as inscrições é a nossa repórter, Daniele Santos. Olá Wesley, olá meu irmão, minha irmã renascida em Pentecostes, seja bem-vindo ao nosso boletim informativo. Eu estou aqui com o nosso irmão consagrado da comunidade Renascidos em Pentecostes, César Torres, que também faz parte da coordenação da Semana de Pentecostes. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a inscrição da Semana de Pentecostes. Se você se sentiu tocado para essa missão, o César agora vai falar um pouquinho para a gente como que a gente pode fazer. César, qual a idade mínima do nosso irmão, da nossa irmã, que se sentiu tocado para participar dessa missão conosco? Qual a idade mínima necessária para fazer a inscrição? Hoje, veja bem, hoje nós estamos trabalhando com a idade de 18 anos. Não podemos trabalhar de menor porque precisa da autorização dos pais. Mas, a idade mínima que você vinha aqui fazer a sua inscrição é 18 anos de idade, aí até a idade que você puder estar conosco. Essa é a idade que nós estamos trabalhando. Aproxima de 18 anos, você pode vir até aqui na nossa paróquia e já fazer a sua inscrição. Como funciona esse processo? O processo de inscrição funciona da seguinte maneira. Você vem até a paróquia de São Pedro, faz a sua inscrição, aqui você vai ser escalado para alguma pastoral. As pessoas acham que pode chegar e colocar a pastoral que quer trabalhar. Não, você faz a sua inscrição e nós vamos direcionar aonde nós temos a maior necessidade para a semana de Pentecostes. Entendeu? E agora, César, te peço para fazer um convite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que se sentiu tocado pelo carisma renascido em Pentecostes, para virem participar conosco. Você, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí nos acompanhando agora. Veja só, vou te contar uma história. A maior festa paroquial do mundo. Do mundo, você católico, apostólico romano, que estiver conosco trabalhando na semana de Pentecostes, vai estar trabalhando simplesmente na maior festa paroquial do mundo. Então, não perca essa oportunidade. Venha estar conosco trabalhando na semana de Pentecostes. Nós vamos estar iniciando a semana de Pentecostes na ascensão do Senhor. Nós vamos estar começando lá na ascensão. No dia da ascensão do Senhor, aqui na paróquia de São Pedro, inicia a semana de Pentecostes. Então, você já está sendo convidado a estar conosco. Mas só lá? Não, vem agora. Já vem agora, já faz sua inscrição, já vem vivendo. Porque nós iniciamos, nessa madrugada agora, a campanha de Pentecostes. Que é acordar às três da manhã, orarmos juntos, para que aconteça mais uma vez essa grande festa aqui no Distrito Federal. Então, você tem que somente vir até aqui, faz sua inscrição, já vem vivendo as missas, já vem preparando o seu coração para estar conosco. Por que eu peço para vir logo? Porque nós temos as camisetas para confeccionar, nós temos o retiro, nós passamos um dia inteiro em retiro, um retiro maravilhoso, sem de graça, que você vai poder vir e estar conosco. Então, se sentiu tocado, vem fazer a inscrição. Não se sentiu tocado, vem fazer a inscrição, porque no caminhar você vai estar sendo tocado para estar aqui conosco. Então, eu convido a você a estar conosco aqui. Irmão, irmã, não tem discriminação. Qualquer idade, venha para estar conosco. A partir dos 18 anos, você pode vir, vai estar trabalhando conosco, na central de comunicação, no equipe de apoio, na liturgia e todas as outras equipes que aqui são necessárias para viver essa graça de Deus durante a semana de Pentecostes de 2015. Se seus ouvidos já ouviram falar de Jesus, venha para Pentecostes, que você vai ver o próprio Senhor aqui acontecendo. Amém? Obrigada, César. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você não pode ficar fora dessa ação do Espírito Santo, poderosa na sua vida e na vida dos seus. Daniele Santos, diretamente do Boletim Informativo, Renascidos em Pentecostes. Daniele, muito obrigado pelas suas informações. Em relação à taxa de inscrição para as pessoas que vão trabalhar na Semana de Pentecostes e também as formas de pagamento, você pode entrar em contato pelo nosso telefone 3352-5425. No ano passado, segundo a coordenação do evento, em 2014, trabalharam na Semana de Pentecostes aproximadamente 1.800 pessoas, atendendo a um público de 3 milhões de pessoas. Nesse ano, é esperado para fazer as inscrições aproximadamente 2.500 pessoas. Então, não se esqueça, faça já a sua inscrição e trabalhe no maior evento paroquial do mundo, que é a Semana de Pentecostes. Wesley Correia, diretamente do Boletim de Informação, Renascidos em Pentecostes.